Viajar é uma delícia. Chato é quando você chega no lugar da viagem e descobre que seus produtos de beleza estouraram dentro da mala e mancharam um monte de roupas. Vamos evitar isso com a dica do dia de hoje. Pra gente proteger nossos produtos de beleza e higiene pessoal e evitar esses acidentes chatos quando viajamos, a solução está em dois itens da nossa casa. 1. Plástico filme. Pegue seus produtos de higiene beleza, tire a tampa e coloque plástico filme na abertura, na saída do produto. E depois você reencaixa a tampa. Isso vai criar um lacre que vai proteger os seus produtos contra acidentes e espigos. Numa dica do dia a gente tem dica pra tudo. Então inscreva-se no canal e também aproveite pra se inscrever no cartão que eu vou deixar aqui em cima pra receber as nossas novidades por e-mail. Porque aí você não vai perder nada e vai ter a sua vida descomplicada de verdade. Pra produtos com borrifadores como perfumes, a solução está numa fita adesiva. Antes de colocar os seus produtos na sua necessaire, você vai passar uma fita adesiva na saída do borrifador pra fechar bem e não fazer com que o produto saia voando por aí no meio da viagem. Mas é sempre importante colocar esses produtos em embalagens plásticas com o fecho zip pra ter aquela garantia extra de que tudo vai chegar adequadamente ao seu destino e você vai aproveitar a sua viagem da melhor forma possível. Um beijo!